O céu, ouçam o sol. As galinhas, bem na hora que eu vou gravar, elas começam a cantar. Elas começam a cantar. Eu vejo um som que elas querem pôr aí. Olha onde elas querem pôr aí. Aí são quatro, é cinco, põem no mesmo lugar. Aí eles querem pôr as três ao mesmo tempo. Uma já tá ali deitada, a outra já tá aqui próxima, e a outra já tá se aproximando. E se eu não me engano, tem mais duas que põe aqui nessa caixa. Aí ficam todas aqui gritando no meu pé de ouvido. Agora pense que eu durmo com essa zoada, com esse barulho. Olha só, vejam. Vejam como o bicho... Veja quando o bicho... Quando o bicho dá trabalho. Porque tem caçoar pra elas pôr espalhadas no quintal, mas elas não põem. Aí eu pus essas caixas aqui pra pôr a roupa de trabalho, né? E aí E aí E aí E aí